Boa noite a todos, bem-vindos e desencarnados. Pedimos a todos para que os liga-se no seu lugar. Auxílio do Invisível é a sensação do caminho, verdade e vida. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegarem à porta de ferro que dá para a cidade a qual se desabriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apareceu, se apartou dele. Atos capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do frente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro, no cárcere, representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhes as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, mas é imprecedível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação. Aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Neste momento de amor e paz, vamos unir os nossos pensamentos e agradecemos ao Senhor da vida pela oportunidade desta encarnação, por essa doutrina a qual fomos posicionados, pela casa espírita a qual nos ensina e nos liberta a cada dia da ignorância. Vamos rogar a Jesus pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, nos asilos, nas ruas, envolvidos nas drogas, pelas crianças, pelos jovens que são o futuro da humanidade, que eles possam ser instruídos à luz dos teus ensinamentos. E rogamos a Jesus pela paz do planeta Terra, pelos nossos irmãos desencarnados que se encontram perdidos, os que ainda não te conhecem, pelos espíritos suicidas, e que todos eles, Senhor, possam ser tocados de alguma forma pelo seu amor, e que o teu sublime amor se espalhe por toda a Terra, onde quer que exista um ser verdade. Fica conosco, hoje e sempre. E nesta noite, teremos a Jussara Borgon, de New York, que vai nos ensinar sobre a presença espiritual na casa espírita. Senhor, bem-vindo, Jussara. Boa noite a todos. Boa noite. E também tem alguém com soltinho, senão eu vou ficar escondido aqui. Bom, nós vamos falar de um assunto bastante importante para todos nós que gostamos tanto do nosso centro espírita, que é conhecer um pouco mais como os espíritos que se achegam até nós, que trabalham conosco, fazem e realizam esse trabalho do ponto de vista espiritual. Para isso, nós vamos tomar como base esse trabalho que são slides que são feitos por aquele projeto Imagem. e maravilhosos os slides, baseado nesse livro, Ciara do Bem. Nós não vamos estar prestando atenção ou contando a história do livro. Nós vamos usar alguns exemplos, uns exemplos que nós temos aqui, para trazer para o nosso dia a dia, para trazer para a nossa realidade do centro espírita. Então, tudo começa, como uma vez uma amiga minha me disse, eu levei ela no cinema para assistir o filme dos espíritos, acho que chamava isso, lá no Rio de Janeiro. E, coitada, ela teve que andar meio no Rio de Janeiro para me levar. Na pouca vez que eu estava lá, eu dei sorte de que o filme estava sendo lançado naquela semana. E falei, você tem que me levar para assistir esse filme. O filme espírita estava bem, vocês imaginam, em um bairro, longe. Ela andou, 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 e foi, obviamente, ao cinema comigo. E ela não é espírita. Aí, quando acabou o filme, ela virou para mim e falou, mas por que todo filme espírita, todo mundo morre? Então, essa história aqui não é diferente. Começa com o nosso mocinho da história morrendo, que é, então, esse moço aqui, que se chama Tonini. Então, toda a história gira em torno desse Tonini, que, ao desencarnar, sendo um espírita como o nosso, frequentador, trabalhador, centro espírita, quando ele teve condições, ele pediu ao mentor que o estava orientando para vir visitar o centro espírita dele. Acho que isso vai acontecer com a gente também. Se a gente puder, nós vamos querer vir aqui e olhar todo mundo e ver como é que é e participar. E foi o que aconteceu com ele. Então, no momento adequado, quando, obviamente, ele já estava mais preparado, ele foi levado até o centro espírita para ver como é que se processavam os trabalhos do outro lado. Todos nós, aqui, mais envolvidos na Casa Espírita, conhecemos os vários estudos, os vários tratamentos, os vários trabalhos de assistência, os voluntários, os trabalhadores, os frequentadores, mas a gente não conhece muito bem ainda, e às vezes nós até nos esquecemos, de que o centro espírita, na realidade, é um templo dos espíritos, onde nós somos convidados para podermos, assim, então, trabalhar na nossa parte espiritual. Então, nos fala que, assim que ele chega, ele é recebido pelo responsável do centro, por aquele centro que se chama Joel. Todo centro espírita, ele tem um espírito que é aquele que está decididamente no compromisso, no comando desse centro espírita, de qualquer um centro espírita. nós queremos imaginar que, de repente, um grupo de amigos teve uma ideia, vamos fazer um centro espírita, lá no meio de Connecticut, sabe, que foi uma brilhante ideia que nós tivemos. Na realidade, muitas das vezes, o que nós sabemos é que é um compromisso que essas pessoas assumiram, ainda antes do reencarne, com o mentor que é o responsável pelo trabalho dessa casa espírita. Então, partindo daí, nós já vemos que existe um espírito de alto grau evolutivo, porque para você estar à frente de um centro espírita, comandar tudo, administrar todo esse centro espírita, nós estamos falando de um espírito que já tem, realmente, um certo status, vamos dizer assim, espiritual. Então, esse espírito é aquele que vai nos convidando, vai nos relembrando os compromissos para que nós possamos, juntos, realizar a parte que nos cabe do lado dos encarnados e, obviamente, a do lado dos desencarnados. No centro espírita, nós, por exemplo, hoje, nossa reunião aqui começava às oito horas da noite, alguém já chegou, o pessoal já chegou mais cedo, alguns cantaram, prepararam o ambiente, mas nós sabemos que os amigos espirituais, eles chegam no local do centro espírita há muito tempo. Para dizer a verdade, às vezes, eles nem saem daqui. Por quê? Porque quando nós estamos falando de um centro espírita que já está mais estabelecido, que faz um trabalho sério, do outro lado da vida, vamos chamar assim, porque a gente não tem muito como especificar, existe já um posto de socorro conectado com essa casa espírita. Então, os espíritos estão aqui o tempo todo. Por isso, que não importa o momento em que nós entramos no centro espírita, nós temos que ter respeito. Respeito a esses irmãos que estão aqui trabalhando. Não é porque não está tendo atividade para a gente que eles não estão tendo atividade. Então, os assistentes espirituais, vamos assim dizer, eles chegam bem mais cedo do que nós, preparam toda a casa, ajudam tudo, sempre no sentido assim, numa vontade de ser um servidor do Cristo. De lembrar, como diz aqui, toda vez que nós servimos aos nossos irmãos e irmãs, nós estamos servindo a Jesus. Normalmente, os trabalhos são divididos na parte do espiritual em vigilância, enfermagem, esclarecimento e comunicação, que nós vamos falar de cada um deles. Mas, o que precisa para a gente ser um trabalhador do plano espiritual? Boa vontade e equilíbrio espiritual. Então, não é muito diferente do que a gente precisa aqui também. Nós precisamos ter trabalhadores de boa vontade e que tenham equilíbrio, que possam mais ajudar do que realmente serem, vamos dizer assim, pacientes. Então, da mesma forma, é esse o requisito que se precisa do ouro para os amigos espirituais. O que é, então, esse setor de vigilância? Muitas vezes, nós ouvimos falar que os centros locais das reuniões espíritas estão cercados por uma barreira de proteção. E, na realidade, eles nos explicam que é isso mesmo que acontece. Que existe a necessidade dessa proteção para que aqui não se adentre espíritos que possam querer, de alguma forma, não deixar com que nós realizemos o trabalho. Quando eles vão ter que trabalhar um pouco mais com a área da, vamos dizer, da saúde, através dos passos, eles precisam de um ambiente um pouco mais condizente, mais preparado, livre de energias espirituais que poderiam estar realmente atrapalhando todo esse trabalho. Enfermagem, não é? Então, nós sabemos disso já. Muitas vezes, a gente já faz imediatamente a conexão com o passe. Mas, pelo que a gente aprende, pelo que os espíritos nos falam, o trabalho de assistência às pessoas que se achegam sem espírita, ele começa muito antes do que a hora do passe. O passe é só o final de tudo. e se muitas vezes nós podemos até imaginar que vai ser durante o passe que você vai receber a maior parte do que se realiza o seu tratamento, se na hora que você chegar no passe você não tiver preparado para receber o passe, não acontece. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma cirurgia aqui na matéria, nós precisamos passar pelos exames pré-operatórios, por todo aquele preparo, antes de você ir para a sala cirúrgica. É a mesma coisa. Aquela pessoa que gosta de chegar só nos últimos minutinhos do horário do passe, achando que aí vai tomar passe e está bom, não está entendendo bem como é que funciona esse trabalho. Porque todo o preparo do que a gente vai receber na hora do passe acontece aqui e agora. E até antes de nós termos começado até o trabalho efetivamente. Então, nesse setor eles falam que são muitos assim mais os médicos e enfermeiros que trabalham. Mas vamos entender que são médicos e enfermeiros do plano espiritual. Porque se vocês se lembrarem no livro Nosso Lar que André Luiz, doutor André Luiz queria ir lá trabalhar de médico, como é que ele acabou trabalhando? de faxineiro, porque de médico ele não entendia nada no plano espiritual. Então, quando eles falam aqui que muitos deles são da área da saúde que estão trabalhando conosco, da área da saúde do espírito. Podem até ter sido na matéria também, mas em princípio com o conhecimento espiritual. Setor de comunicação e esclarecimento. Bom, os amigos espirituais bem antes de nós termos tudo isso, que a gente tem hoje, que é uma maravilha. Eu me lembro bem quando a gente não tinha nem powerpoint, vocês lembram? Então, nossa senhora, como era dura, era no sufoco, tinha que chegar aqui e lembrar tudo que eu ia falar, que agora está fácil, qualquer um de vocês aqui pode vir fazer esse papel aqui da gente. Então, o que acontece? Eles têm também todos esses aparelhos que vão permitir que a mensagem seja realmente bem transmitida. tem comunicação, tudo isso para trabalhar mais diretamente com aqueles que vão estar dirigindo os estudos, com o palestrante. Então, é por isso que muitas vezes a gente chega aqui e acha que vai falar uma coisa, acaba falando outra, porque eles levam você para falar outra coisa em vez de falar aquilo. Então, tem todo esse setor que está realmente conectado com isso. Só agora é que já tem uma pessoa vivinha, vivinha esse daqui, que vai abrir a porta para os pacientes entrarem. Então, vocês vejam que isso que a gente levou aqui um pouco mais de quase 10 minutos falando, não tinha nem encarnado ainda no centro. resumindo todo esse trabalho, toda essa elaboração, todo esse amor que esses irmãos espirituais têm para a gente. E aqui tem uma parte muito importante que nós vamos ter que ler. A ação espiritual não é a mesma para todos os centros, mas obedece as características e as necessidades de cada instituição, bem como a disponibilidade de servidores. Existem centros que, embora tenham a denominação centro-espírita, vivem muito distante dos postulados doutrinários e do evangelho de Jesus, usando ostensivo o medianismo, atendendo aos interesses imediatos dos seus frequentadores. Aqui, nessa altura, o Tonino estava tão maravilhado, porque eu imagino que é o que vai acontecer com a gente também. Você já imaginou? Não é que ninguém está com pressa aqui, né? Imagino que não. Mas você imaginou uma hora vai acontecer e nós vamos voltar e vamos querer vir aqui, nem que seja uma vezinha, né? Pelo amor de Deus, a gente quer vir. Então, ele estava tão maravilhado com tudo que ele estava vendo, ele falou, nossa, mas em todo centro-espírita acontece isso? E aí vem essa resposta. Quando eles são dedicados, com seriedade, eles se dedicam a estudar os postulados e os ensinamentos de Jesus. Mesmo assim, gente, o que a gente observa é assim, os amigos espirituais são muito mais pacientes e tolerantes do que a gente. Então, não é porque a gente está escorregando aqui, escorregando ali que eles nos abandonam. Eles esperam muito tempo, mandam muitos chamados, muita gente para dar recado, muita gente para falar direto. mas se vai passar um tempo e nós continuamos persistindo em trabalharmos longe desses postulados, aí não lhes resta outra coisa a fazer a não ser ir trabalhar com aqueles trabalhadores de boa vontade. E aí nós imaginamos para quem está abrindo as portas. A seleção natural. Quando nós entramos no centro espírita, graças a Deus, como encarnados, não tem seleção natural. Entra todo mundo. Todos nós aqui, espírito inferior, estamos aqui, porque se não tivesse espírito inferior no centro espírita, nem a gente estava. Então, felizmente, nós não temos esse problema nesse sentido. Mas, quando se trata dos companheiros espirituais, é aí que aquele sistema de defesa, de controle acontece. Os encarnados aqui entrando e os espíritos fazendo uma triagem para ver qual o espírito que quer entrar e que de repente está nos acompanhando tem condição de entrar. Não é todo espírito que pode entrar aqui, não. Vai ter espírito que vai ser barrado na porta mesmo, como nós vemos estes aqui. por quê? Porque eles não estão aí para terem a vontade de aprender para se melhorar. Eles estão aqui para prejudicar o trabalho, não permitir que encarnados e desencarnados recebam esclarecimentos. Então, é uma ação necessária, uma ação importante do plano espiritual esse sistema de defesa. mas aí a gente pode pensar, puxa vida, mas coitadinhos, como é que eles vão progredir se eles estão sempre do lado de fora? Mas o plano espiritual mais sábio e mais habilidoso e com mais condições do que nós coloca alto falante do lado de fora. Então, vocês querem ficar aqui? Pode ficar. Quer ficar tentando portubar? Pode ficar. Mas vai ouvir tudo o que está acontecendo lá dentro. Prece, pensamentos elevados, meditações a respeito das histórias e dos ensinamentos de Jesus. Vão escutar tudo lá fora. Então, eles recebem o auxílio. Só é prevenido, obviamente, que eles eitem porque se entrassem, então, iriam a trabalhar o bom andamento da reunião. Tudo isso que nós estamos falando aqui, de uma certa forma, vale para quase toda casa de oração, não é só um centro espírita. E vale, inclusive, para o nosso evangelho no lar. Não importa que a gente faça sozinho, mas é a mesma coisa. Quando a gente tem aquele compromisso com o espírito, com os espíritos de fazer uma vez por semana o nosso evangelho, transformando o nosso lar num templo naquele momento, basicamente, nós temos o mesmo procedimento, numa escala menor, vocês imaginam, mas no mesmo procedimento. Agora, o que nós prestamos atenção aqui nessa figura que acontece não só do lado de fora do centro espírita, mas qualquer casa de oração que queira trabalhar pelo bem? O que vocês estão notando aqui fora? Fala, gente, não fique vivida, não tá? Um monte de espírito que não é aqueles que a gente gosta, né? Onde é que eles estão? Estão lá fora, né? O que acontece quando a gente sai do centro espírita? Vai ter que passar por eles. Por isso que a gente recomenda que quando você sai do centro espírita, saia. Não fique parado aqui, inclusive, que é tão agradável, você ficar parado ali na porta e de repente abaixar o nível da conversa, você volta pra casa acompanhado com um deles. Não fica com medo, não, achando que é só no centro espírita, porque é por isso que eu tô dizendo, em qualquer casa de oração, vai ser no centro espírita também, vai ser numa igreja, vai ser numa sinagoga, vai ser em qualquer templo, onde as pessoas procuram se iluminar e crescer. Então, o lado de fora do centro espírita não é o melhor lugar pra gente ficar. Por isso que, muitas vezes, as pessoas voltam pra casa e falam, mas saí hoje do centro espírita com uma dor de cabeça, acho que o passista é isso ou aquilo, sabe? Sempre culpa dos outros, não é culpa da gente. De repente, teve um pensamento, saiu aí pensando, sei lá o que, esse daqui já colou na gente. Aí você chega em casa, se é o marido ou a esposa, se vem só um, não vem o outro, de repente, você chega em casa e já começa a brigar com todo mundo, aí a pessoa fala, imagina, chegou mais atentada do que quando saiu? Por causa disso. Porque a ideia deles é fazer você realmente se questionar se vale a pena vir ao centro. Puxa, mas eu venho no centro e saio com dor de cabeça, venho ao centro assim que eu chego em casa e brigo com todo mundo. Alguma coisa, esse centro não está bom. Não é o centro que não está bom, é a gente que realmente, infelizmente, fazemos essas conexões que não deveríamos estar fazendo. A música, bom, vocês têm a música aqui, né? O vivo, linda, maravilhosa, nossa, deu assim um relaxamento que eu achei que eu não ia nem conseguir falar depois. Nem todos têm esse privilégio, né? Mas a música, ela realmente é muito importante para ajudar as pessoas que chegam de dias, às vezes, tão conturbados a começarem a começarem a se acalmar, a unir o seu pensamento em algo mais elevado. Então, seja ela ao vivo como vocês têm, seja ela tocada, de qualquer forma, ela sempre vai ajudar nesse sentido, inclusive, para que previna com que a gente fique conversando ou falando alto. Lá no nosso centro a gente tem o somzinho, né? Então, o volume do som varia de acordo com o volume da conversa, né? Se a turma está conversando, eu vou lá e... Então, agora a pessoa já sabe se a Jussara aumentou o som, a coisa está feia aqui, né? Mas, para a gente poder manter esse... essa atitude de respeito, né? Que a gente, que nós deveríamos ter no centro espírita. Todo centro começa com uma prece inicial. Por quê? Uma vez falaram, ah, o espiritismo tem muito ritualismo. Vocês fazem prece, quer dizer, que você for contar aqui, tocou música, leu mensagem, faz prece, toma água, isso tudo é ritualismo. Aí a gente fala, não, não é ritualismo. Tudo que a gente faz tem uma razão difícil de ser. A música, como vocês viram, para preparar o ambiente, a leitura, preparatória. A prece é, na realidade, a nossa maneira de cumprimentar os espíritos que estão aqui. Se a gente entra na casa de uma pessoa, você não vai cumprimentar o dono da casa? Quando nós entramos nesse centro espírita, que é o lar dos espíritos e não o nosso, pode ser que a gente esteja pagando as contas no fim do mês, porque eles estão ajudando a pagar, mas o lar é deles, não é nosso. O mínimo que nós podemos fazer é, através da nossa prece, agradecer a presença deles e pedir para que nós possamos estar em sintonia para realizar um trabalho da melhor forma possível. Então, é por isso que nós fazemos essa prece. Quando o orador vai começar a palestra, que é muito importante, ele sempre vai ser, ele ou ela, vai estar sempre conectado, obviamente, alguns mais do que outros, com o plano espiritual, com o mentor, que pode ser o mentor da pessoa, pode ser o mentor da casa, pode ser, de acordo com o assunto, aquele que melhor puder estar trabalhando com o conhecimento que o orador já tem. Porque aqui, como eles falam, o orador não é uma caixa de som, onde vai ditando aqui, vai saindo aqui. Não. Na realidade, eles só podem acessar o nosso campo intuitivo algo que nós tenhamos. É que nem você querer rodar um programa num computador. Ele só vai poder pegar o que ele tem condição de pegar. Senão, não pega. Então, por isso que sempre se requer muito preparo para quem está conduzindo estudo, para quem está fazendo a palestra, estudo. Porque aí, eles vão ter mais condições de acessar no nosso campo, na nossa memória, aquilo que for necessário para o trabalho que nós vamos realizar. E é impressionante, gente, porque cada vez que nós vamos falar, que nem essa palestra, aqui acho que eu já fiz pelo menos umas 40 vezes eu já vi essa palestra. Nunca é igual. porque eles também acessando as informações que nós temos e analisando as pessoas que estão naquele dia, eles vão dirigindo o nosso pensamento para que falemos mais disso ou mais daquilo que vai ser mais importante para as pessoas que se encontram naquele dia. Durante a palestra, a ideia não é que a gente durma, que nós ficamos pensando no futebol, na família, no churrasco do fim de semana, nos fogos que vão ter na segunda-feira. Agora eu acabei com o pensamento de todo mundo, já está todo mundo pensando em tudo isso que eu estou falando. Eu estou dando ideia, a culpa é minha. Não. Quantas horas por semana nós nos ocupamos com o Espiritismo? Não precisa responder, só pensa um pouquinho. é pouco, não é? Com certeza para todos nós vai ser bastante pouco considerando que a gente tem 24-7, não é? Então vamos dizer aí que você se ocupa umas quatro horas por semana. É pouco, não é? Não é muito. Que seja duas, mas faz bem feito, com qualidade. Então você tem todo o trabalho de vir até aqui, sentar na cadeira, depois voltar para a sua casa, aproveita o tempo que você está aqui, presta atenção, pensa como é que você pode se melhorar, usar esses ensinamentos, se conecta, se a palestra está muito chata, se o palestrante for chato, está muito repetitivo, então pense em Deus, pensa nos Espíritos que estão aqui, eleva o seu pensamento, você quer conversar com o Espírito? Esse é o lugar. aqui é onde você tem uma linha direta com o plano espiritual superior. Então, a atitude de quem está numa palestra, por exemplo, não deve ser uma atitude passiva. Ah, tem uma pessoa aqui falando, eu sento e não faço nada aí. Ou então começo a devagar com os meus pensamentos. Não, tem que estar refletindo naquilo que está falando. Para ver aonde puxa a vida, sabe? Como é que normalmente, pois é, como é que eu entro no centro espírita? Será que eu lembro que aqui está cheio de Espíritos? Nossa, já estão trabalhando há tantas horas. E são Espíritos assim, tão iluminados. Porque não é coisa pouca, não, quem cuida de um centro espírita como Espírito. É um trabalho em nome de Jesus para esclarecimento das almas e para a transformação do nosso mundo. Então, são Espíritos de muita categoria espiritual que nós jamais, inclusive a que vos fala, não teríamos sequer condição de encontrá-los se não fosse dentro do ser espírita. E pelo trabalho espírita que a gente realiza. Então, será que quando nós entramos, nós pensamos nisso? Fábio, será que eu estou sendo grata o suficiente ao sacrifício desses irmãos que estão aqui para nos ajudar? E nós, normalmente, teimosos, semana após semana após semana após semana chegamos do mesmo jeito. Então, todas essas coisas são coisas para nós refletirmos. por exemplo, nesse caso, essa moça aqui, escutando a palestra, lembrou que saiu de casa brigada com a mãe. Coisa que não acontece nunca. Com a mãe, com o marido, com a esposa, com o filho. E saiu batendo a porta. Está lá sentada agora pensando, puxa vida, como eu fui intolerante. Podia ter tido um pouco mais de paciência. e já escutando tudo aquilo, já se determina a voltar para casa e pedir desculpas para a mãe. Então, essa tem que ser a nossa atitude quando estamos sentados na plateia. De troca com aquele que está conduzindo o estudo. De pensar onde aquilo pode nos tocar, onde aquilo nos diz respeito no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, não é uma atitude passiva. Ao mesmo tempo que os amigos espirituais continuam aqui e continuam trabalhando conosco. Por exemplo, nesse caso aqui, eles contam de uma senhora que, por causa de pensamentos muito pessimistas, pensamentos doentios, acabou gerando uma carga negativa dos próprios pensamentos que está se acumulando na região cardíaca e que pode lhe trazer graves problemas de saúde. Enquanto o palestrante está aqui, vocês estão sentados aí achando que não está acontecendo nada, os espíritos já estão fazendo todo o seu diagnóstico, anamneses, como falava a doutora Madrena Inobili, fazendo todo o seu diagnóstico, analisando como pode te ajudar e já te ajudando, porque antes dela ir para o passe, eles já fizeram tratamento nela. ela já vai para lá, já não tem mais nada, já retiraram essa coisa, essa parte negativa. E aí ele pergunta, puxa, mas que maravilha, né? Vai lá, tira, como se tivesse tomado banho, toma um banho e sai toda sujeira. Ela vai continuar assim? O que vocês acham que é a resposta? Depende dela. Depende dela, né? É isso que ele fala. Olha, se ela sair daqui e entrar de novo numa sintonia de pensamentos negativos, esse pessimismo, vai trazer de novo. Então, é por isso que, né? Entra semana, sai semana e o nosso crescimento espiritual é lento. Porque a gente sai daqui e passa, acorda no dia seguinte, já, já esqueceu que estava aqui, já entra no dia a dia, né? Preocupações profissionais. Não tem nenhum problema nós chegarmos aqui e estarmos com uma preocupação profissional legítima e pedir ajuda aos amigos espirituais. Mas não significa que o nosso pensamento vai ficar inteiramente voltado para aquilo ou então eu até pensando, puxa, como é que eu posso levar vantagem nesse negócio? Entendeu? Esse tipo de pensamento que, obviamente, não condiz com o ambiente espiritual que nós nos encontramos. Então, vamos ter um pouco mais de controle, realmente, em relação àquilo que nós pensamos para que nós possamos estar abertos para toda a ajuda que vamos receber. O sono. O sono é uma coisa grave, gente. Vou até tomar uma aguinha aqui antes de falar da coisa grave. Dá licença. Preciso me inspirar. Eu costumo dizer o seguinte, só tem dois motivos para a gente dormir. O ruim e o pior. Qual que vocês querem ouvir primeiro? Vamos começar pelo ruim. O ruim é o seguinte, você só dorme naquilo que você não tiver interesse. Então, se você está dormindo dentro do centro espírita, é porque você não está interessado no que está acontecendo no centro espírita. Com raríssimas exceções. Porque você pode dizer, não, mas eu levantei cedo, hoje chegou a quase 90 graus de calor e não sei mais o quê, mas se você estivesse em uma festa, assistindo televisão, jogando videogame com os seus amigos, você ia estar dormindo? Mas aí a pessoa fala, não, mas é que a gente chega aqui e é tudo tão... Essa voz bonita cantar, a gente já vai assim, né? E aí, sabe, a gente se desdobra, que eu sou médium, eu desdobro, a gente escuta isso também. Aí nós vamos falar o seguinte, olha, você vai desdobrar na hora que você for para a cama dormir, não na hora que você está no centro espírita. E essa coisa de ser médium e desdobrar na hora da palestra espírita, vamos usar a doutrina da razão que é o espiritismo, que diz o seguinte, vocês acham, racionalmente falando, que com tudo isso que nós estamos falando aqui, com a categoria de todo o trabalho que os espíritos têm de preparar esse ambiente para a gente chegar aqui e aprender. Com a categoria de espíritos que estão aqui. Que na hora da palestra eles vão fazer você dormir, entrar em transe mediúnico? Espírito bom não vai fazer isso. E é ali que chega a pior notícia. A pior notícia é que você está num processo obsediado tal que você não consegue ficar acordado. não tem outra alternativa. Com raríssimas exceções, pode até ser que você não dormiu a noite inteira, teve uma noite difícil, um trabalho pesado e se acontecer isso uma vez e você está lá lutando porque você quer mesmo ficar acordado e não se deixa dormir, você fica o tempo todo pescando, mas acorda, pode até ser alguma coisa meio fisiológica, mas em sua maioria não tem nada a ver com isso. É falta de interesse ou manipulação de espíritos obsessores que percebendo a sua falta de interesse inclusive começam até do lado de fora a provocar o sono e você então não vai sair das garras desses irmãos menos felizes. Nós gostamos muito de fazer caridade, porque fora da caridade não há salvação. A minha caridade que eu faço quando eu estou dando palestra e eu vejo que tem gente que está aí querendo dormir é falar mais alto. Então de vez em quando vocês notarem que eu dei uma gritada assim, sabe? Porque eu já vi que alguém estava lá indo embora. E o que vocês podem fazer também é acordar o seu pobre irmão, irmã entendeu? Se você não conhece Cabelo Sem Graça eu às vezes eu faço de conta que eu vou espirrar eu faço assim aí a pessoa do lado acorda eu dou uma cutucada tuço alto faço alguma coisa para acordar a pessoa e às vezes se a pessoa insiste em dormir eu até cutugo mesmo falo olha, fica acordado olha aí presta atenção então vamos lembrar disso gente porque só tem essas duas alternativas e como eu disse para vocês é a ruim é a pior porque também é aquele negócio você faz todo o trabalho para chegar aqui e vai dormir então está complicada a coisa bom eles já tinham os amigos espirituais já tinham toda essa parte que eu falo HD 3D 4D e mais deuses nós é que agora estamos com isso e mesmo assim imagina só a resolução do que eles estão vendo aqui do que nós estamos falando então nós sabemos que existe toda uma plateia espiritual que aqui se encontra que vem muitos deles nos acompanhando porque a gente às vezes fala assim se você acha que está indo sozinho para algum lugar pensa de novo quando me convido para o jantar eu falo olha, eu tenho um plus one aqui que é o meu obsessor de repente e que é aquele negócio por isso que a gente também tem que tomar cuidado com quem você convida para o lar porque se está convidando um vem mais um plus one ou two e de repente esses caras gostam da tua casa lá e fica pensa bem a nossa casa é um templo bom ele já tinha um tabla de faz tempo essa é a parte onde nós colocamos os nomes das pessoas eu imagino que vocês também tenham aqui um livro de oração mas o que eles nos explicam que não adianta nós chegarmos lá como não adianta nada automaticamente nós colocarmos o nome daquele colega de trabalho que sabe que você é espírita gosta de você o tempo todo que imagina que bobagem mas quando você vai para o centro sempre lembra faz lá uma prece para mim aquela coisa toda tua prece é forte aí eu falo quando alguém fala isso para mim eu falo sabe por que minha prece é forte a sua mãe porque eu faço prece e você não faz não tem outra alternativa também porque Deus são todos filhos de Deus vai escutar a todos nós se nós orarmos com fé né então não adianta nós simplesmente anotarmos um nome automaticamente para descarte consciência porque ai pediu deixa eu colocar aqui temos que anotar realmente com sincero desejo de auxiliar aí são esses os nomes que vão se destacar daquele livro daquele livro de oração e que os amigos espirituais vão estar procurando ajudar também então eles identificaram aqui o nome desse homem que se chama Antônio e quem colocou o nome foi essa senhora imagina eles dão até a idade dela coisa perigosa isso perigoso sai lá tudo a carteirinha do DMV não dá para esconder e e percebeu que ela estava então preocupada com esse Antônio foram procurá-la na plateia e aí onde vocês estão olha chegaram lá e descobriram que o Antônio tinha sido abandonado pela mulher e que deixou ele com os dois filhos e ele estava extremamente deprimido e num caso muito muito grave dessa profunda depressão o que que eles fizeram? imediatamente dois espíritos saíram para a casa do Antônio para ir ajudar gente eu falo o seguinte não era nem um são dois também é uma coisa importante para ensinar para a gente nós não vamos fazer tratamento na casa dos outros com menos de dois se nem os espíritos vão nós encarnados menos ainda então de novo como nós falamos se nós tivéssemos a consciência de tudo que acontece é por isso que eu gosto de apresentar esse estudo para poder contribuir com justamente o ambiente espiritual do centro espírita porque a partir do momento em que você escuta vê essas imagens que foram tão maravilhosamente colocadas feitas e desenhadas eu imagino que não dá mais para você entrar no centro espírita depois da mesma forma essa semana eu fui fazer essa palestra lá em Massachusetts e encontrei depois um moço que já tinha assistido essa palestra há quatro anos ele nem estava no dia que eu fiz depois que eu encontrei no outro centro que eu fiz outra palestra e ele chegou para mim olha eu me lembro de uma palestra que você fez e você falou isso isso e isso aquilo mudou a minha vida mudou o meu jeito de entrar no centro eu fiquei tão emocionada porque já fazia mais de quatro anos que eu tinha feito dessa palestra e ele lembra porque ele também lembrava das imagens as imagens ajudam a gente então é muito importante nós nos lembrarmos disso quando entrarmos no centro espírita é um templo santo não é porque nós não temos imagens na parede não tem pessoas aqui vestidas de sei lá de roupas especiais e porque nós não vemos os espíritos e a grandiosidade desses espíritos que estão aqui que isso não é um lugar extremamente especial e é onde nós recebemos tanta ajuda inclusive até na forma da gente se vestir porque que nem eu falo se a gente fosse convidada convidado agora pra ir lá encontrar o Obama vocês iam vestido como vocês estão e a gente vem para encontrar espíritos que são muito mais superiores de qualquer presidente em qualquer lugar no mundo como se a gente estivesse vindo para o clube por isso que é bonitinho quando a gente vê aquelas igrejas que o pessoal põe a roupa de domingo é um sinal de reverência não que os espíritos estejam ligando não é os espíritos que estão ligando mas é como nós nos colocamos em relação a eles sempre me tocou muito quando o Divaldo Pereira Franco ele fala que muitas vezes a veneranda Joana de Ângeles porque ele não chama ela de Joana de Ângeles só chamamos mas ele nunca a veneranda a senhora chega para fazer a psicografia que muitas vezes é durante a madrugada e ele está de pijama imediatamente ele levanta e põe um paletó porque como ele vai ficar na frente de um espírito daquela categoria e de uma senhora que nem ele diz de pijama de chinelão então sabe são coisas assim que de novo não é aqueles que eles estão fazendo essa exigência tudo faz parte de uma postura nossa também e que nós deveríamos refletir mais a esse respeito é lógico que muito mais importante do que como você está vestida é como você está se você está com a veste no picial que é justamente o quanto você está trabalhando no seu espírito mas são coisas para nós pensarmos também na hora dos passes o que acontece é o seguinte nós vamos receber o auxílio de acordo com as nossas possibilidades primeiro se nós temos merecimento para receber aquele auxílio e segundo como nós falamos da maneira com que nós nos colocamos durante toda a reunião quem já chega atrasado aquela coisa toda ou chega só para a hora do passe como nós falamos mesmo que os espíritos queiram ajudar e que até você tenha mérito para receber essa ajuda você não fez o preparo adequado para entrar em sintonia e receber essa ajuda então cada um de nós vai receber de uma forma diferente é por isso que muitas vezes a gente quer trazer arrastados amigos ou alguém para o seu espírito mas você vai porque é uma maravilha e você vai ver vai tomar o passe nossa quando eu tomo o passe e saio do passe eu levo sei lá duas horas para voltar para a terra aí vai lá teu amigo tua amiga teu parente não senti nada não sentiu mesmo porque não estava numa sintonia para sentir porque depende de nós depende de cada um e aqui eles nos mostram então que o seguinte o passe nós recebemos o passe no perispírito no nosso corpo espiritual não é no corpo físico quanto mais desdobrado emancipado meu perispírito estiver mais eu vou estar recebendo assimilando aqueles fluidos que os espíritos no tratamento vão estar me dando é assim as vezes eu costumo brincar vamos dizer que você está com uma dor muito grande e você tem a possibilidade de tomar um Tylenol ou então uma daquelas boas injeção na veia o que você acha que funciona mais melhor e mais rápido a injeção na veia vai ser efetiva é a mesma coisa que se eu me coloco se eu estou na hora daqui eu chego aqui com respeito me preparo sento participo do que está acontecendo e chega na hora do passe eu entro em oração sinceramente peço ajuda eu vou estar então me desdobrando e vou estar recebendo aquela carga direta no meu perispírito mas se eu não estiver com esse tipo de atitude se eu estiver ainda lá pensando o que eu vou falar numa situação aí num trabalho numa coisa tal aí vai ser como se eu tivesse recebido alguma pirulinha porque você sempre recebe alguma coisa mas você não sente realmente aquela mudança drástica ou aquele estado que muitas vezes alguns de nós sentem e outros não aí normalmente a gente quer culpar o pobre do passista falar mas é que eu tomei passe com essa pessoa e hoje essa pessoa não é boa porque já notei quando tome passe com ela já não dá certo gente a gente fala os espíritos têm tanto trabalho para eles darem um passe na gente na verdade se o passista não estiver bom o trabalho que eles têm para neutralizar o passista então nunca vai ser culpa do passista nunca é triste por isso que é difícil ser espírita como diz o Arodo não é para quem pode é para quem aguenta porque tudo a gente começa a aprender que é consequência minha daquilo que eu faço ou deixo de fazer e não é bom quando nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos nem sempre nós vamos ficar satisfeitos com isso a água fluidificada que obviamente eles não precisam pôr a mão aqui em cima da água é só para o efeito de nós podemos entender que na realidade os espíritos estão também fazendo o trabalho de magnetização fluidificação da água e agora chega o momento que os encarnados vão super felizes para casa e já terminou a parte física da reunião e aqui diz uma coisa muito importante que nós vamos ler também a própria ciência terrestre já afirma que existem doentes e não doenças a saúde será sempre a exteriorização do equilíbrio interior que alguém tenha alcançado mediante a comunhão com as leis naturais enquanto a enfermidade representa o expurgo dos desequilíbrios mentais de quem ainda insiste caminhar de forma contrária aos códigos superiores que nos regem a tarefa da casa espírita não é a de realizar prodígios de cura mas esclarecer a consciência então isso é importantíssimo normalmente nós acabamos nos achegando a um centro espírita porque queremos a cura seja ela física emocional psicológica espiritual mas o papel primeiro do centro espírita é esclarecer as nossas consciências porque como Jesus já dizia no momento de curar os irmãos que Jesus realizou as curas depois ele falava o que? vá e não peques mais o que queria dizer Jesus para isso? o que provocou aquele desequilíbrio orgânico em você foi um pecado ou seja uma ação errada contra as leis da natureza contra as leis de Deus que você cometeu e aí eu te curo e aí eu digo se você continuar fazendo a mesma coisa vai voltar à doença então é por isso que o esclarecimento da consciência é o ponto principal do centro espírita porque vem nos ensinar como podemos não errar tanto porque nós ainda estamos num caminho ainda estamos bastante imaturos como espíritos mas já podemos errar menos já podemos sentir menos a consequência a consequência de erros que cometemos e se como a gente tem o ditado lá água mole em pedra dura tanto bate até que fura de tanto que a gente vem no centro escuta e repete mas já ouvi isso tantas vezes verdade ouviu e faz porque ouvir a gente tem coisa que sabe de cor mas a gente faz então é esse o papel obviamente que nós não vamos deixar de dar socorro de visitar os enfermos de dar a primeira assistência às pessoas que chegam aqui muitas vezes em situação de desespero mas passada essa primeira situação emergencial vamos dizer assim nós temos que nos preocupar com o depois para que aquela pessoa não fique entrando naquele círculo vicioso de cair ou vem para o centro e aliás tem tanta gente que faz isso você vem para o centro mal, mal, mal aí o centro vem e tal te ajuda ficou bom aí a pessoa some some passa um tempo voltou de novo é, sabe como é que é e a gente vai ficar nisso até quando? quanto tempo mais, quanto mais círculos desse nós precisamos saber para entender que o que a gente faz aqui é no nosso melhor interesse não é que nós temos que bater ponto no centro espírita mas é no centro espírita que a gente encontra mais equilíbrio que nós encontramos a compressão o entendimento para aquilo que nós temos que realizar como seres humanos alguma hora nós não vamos precisar mais disso não precisamos mais de repente dessas quatro paredes mas aí nós vamos querer se encontrar porque nós vamos ser espíritos afins nós queremos encontrar algum lugar assim é tão é tão maravilhoso eu agradeço muito a Deus essa oportunidade que eu tive nessa vida de poder visitar tanto centro espírita porque aonde eu vou eu me sinto em família as pessoas me recebem com tanto amor a gente abraça beija sai da saudade fica pensando quando é que eu vou voltar de novo então esse sentimento que nós temos que a gente sente num centro espírita que nos une alguma hora nós vamos fazer isso não porque a gente precisa estar preocupado em aprender mas porque nós queremos porque é gostoso estar junto e o aprendizado continua então são essas as reflexões que nós temos que fazer aí o que acontece nossa parte termina nós vamos para cá muitas vezes nos sentindo assim descarregado mesmo tem muita gente que chega no centro espírita e fala não sei nem como eu cheguei aqui hoje isso acontece muito comigo não sei se acontece com vocês você vem se arrastando parece que falta energia dá dor de tudo e se a dor não é em você é no outro que de repente tenta te prevenir de ir ao centro aí você chega no centro ainda cansado aí começa a participar das atividades sai daqui uma energia com uma leveza porque nós vemos que a gente vem aqui descarrega todos os plus one two three que a gente traz e deixa tudo para os amigos aqui espirituais esses dedicados servidores do Cristo para tomar conta deles olha agora você toma conta deles aí que para mim é muito e vai para casa feliz e o trabalho deles continua eles continuam aqui durante muitas horas tomando conta da carga negativa que nós deixamos dos espíritos menos felizes que vieram nos acompanhando e que eles conseguiram que ficasse aqui até que eles levam esses espíritos posteriormente para outros lugares de atendimento ou para os postos de socorro que vão estar conectados com o centro espírita por isso também que quando nós terminamos o serviço no centro espírita nós pedimos que as pessoas sejam assim como se diz conscientes que elas estejam conscientes que o nosso trabalho terminou mas o deles não sabe vamos supor que eu fosse uma médica faço a minha cirurgia estou lá no andar cirúrgico terminei minha cirurgia pronto saio berrando dançando samba no meio do caminho e os outros que estão lá em cirurgia e os outros tratamentos que estão acontecendo então aqui o trabalho continua então a mensagem que nós gostaríamos de trazer hoje que ficasse com vocês é essa mensagem de realmente mostrar através do nosso comportamento a gratidão a esses espíritos mostrar que nós entendemos o sacrifício que eles fazem a dedicação que eles têm o comprometimento nas lindas do Cristo para nos ajudar e que através desse entendimento toda vez que nós entrarmos no centro espírita nós entremos com respeito nos mantenhamos e com respeito e vamos sair com respeito também e com gratidão a esses irmãos porque nós recebemos tanto mesmo aqueles que trabalham na realidade quanto mais nós trabalhamos na realidade mais nós estamos ganhando em aproximação e contato com esses seres tão especiais que acabam nos auxiliando no nosso dia a dia para que possam contar com as nossas mãos imperfeitas para fazer o trabalho que tem que ser feito vou terminar falando para vocês de duas novidades que vão ser lançadas amanhã vocês são o primeiro a estar vendo isso que é o novo livro dos espíritos é uma segunda edição que foi revisada já num tamanho menorzinho para poder levar na bolsa não tem mais desculpa de não poder carregar aquele tijolo e esse outro da veneranda agora espírito que voltou à pátria espiritual há dois anos Terezinha Oliveira que é conversando com os espíritos em reunião mediúnica trabalho imprescindível para todos que estão envolvidos no centro espírita e mais ainda no trabalho mediúnico a capa vai estar um pouco diferente vai estar mais parecida com isso aqui mas já está vai estar à disposição no website do conselho americano amanhã são duas preciosidades que nós temos agora também graças ao trabalho e a contribuição dos espíritos que nós possamos voltar ao nosso lar hoje sentindo assim muita alegria no nosso coração muita gratidão e procurarmos no nosso dia a dia nos manter conectados a esses irmãos porque eles estão aqui para nós então não importa que seja o dia do centro ou a hora do centro ou não nós estamos conectados com eles mas muitas vezes também no nosso dia a dia eles não conseguem nos alcançar porque nós não permitimos com os nossos pensamentos vamos então dentro do possível tentar trabalharmos com Jesus trabalharmos com esses irmãos espirituais e nos mantermos então fiéis a essa doutrina que nos esclarece tanto agradeço a todos muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.